Sim, sou de sonhar e acreditar Daquele tipo de cair e levantar Daquele jeito de sofrer e não chorar Daquele peito que se orgulha do lugar que eu vim Sou de sorrir, de resistir e insistir Até onde for minha fé Ou me façam calar a voz Sou de desatar os nós E deitar entre os girassóis Sim, sou de falar de opinião De sentimento e de comprar a discussão Se no momento estou no inverso da razão Não entende-me, deu cá no inverso o coração Então, só meu colchão E o meu café Só o meu grande amor Saberá entender a dor Oh, seja meu cobertor Que hoje eu quero sentir calor Sim, já conheci a solidão Já fez as malas De amor De amor Só pra desabafar São a força do meu cantar La laleia La la laia La la laia Lala 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 Lá, lá, lá